Relíquia Automotiva Cinex Para sentir o que você nunca sentiu antes Let's go! Vocês pediram, e ele está de volta O CD mais esperado de todos os níveis CD F-250 Explode Tráulica Vai! RG Bécio Gomes Tocando só as melhores E você gosta de ouvir Embarque nessa viagem Você também Diverta-se CD F-250 Explode Tráulica Vai! DJ Bécio Gomes F gemulcora F-TF C antes Fim táendo Fim táendo Diverta-se Fim Fim! Fim táendo Fim teGM GET Fim táendo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 As minas sabem como é que faz É mão no joelhinho E pinabula é frutada Agora é contigo, tá? Cheguei em Curitiba Tei um papo maravilhoso Cabe o que é que eu descobri? Cabe o que é que eu descobri? Faz gostoso, faz gostoso Faz gostoso, faz gostoso Faz gostoso, faz gostoso Gostosinho Vamos orar pra quê? Se ficar é mais gostoso Sentando tu quica, descendo tu quica Rebola tu quica, no chão você quica Subindo tu quica, descendo tu quica Não tem muita ainda que curte a vida Sentando tu quica, descendo tu quica Rebola tu quica, no chão você quica Subindo tu quica, descendo tu quica Quica, 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 quica Ei garçom! Quero te dar, quero te dar CDF 201 Vai, DJ Desce o Gomes Ha ha, tu quer me dar né? Então vem com o MC Strike assim ó E aí rapaziada, aqui quem tá falando é o MC Strike Eu tô fechado com o DJ Desce o Gomes O garotinho do Eletrofã Tu quer me dar, tu quer me dar A fila que andou, já tem outra em seu lugar Tu quer me dar, tu quer me dar A fila que andou, já tem outra em seu lugar Para, 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 para com essa pose Não fique animadinha Faz cara de inocente, mas no fundo é uma galinha Faz cara de santinha, parece a piriguete Só quer o seu dinheiro, essa mina é o 5-7 Agora eu vou falar, o que você perdeu Já tem outra em seu lugar Agora você percebeu? Agora eu vou falar, o que você perdeu Já tem outra em seu lugar Agora você percebeu? Tu quer me dar, tu quer me dar A fila que andou, já tem outra em seu lugar CBF 250 Explode Tráulica By DJ Desce o Gomes Já tem outra em seu lugar Já tem outra em seu lugar Já tem outra em seu lugar A fila que andou, já tem outra em seu lugar Quero te dar Quero te dar Quero te dar Quero te dar Quero te, quero te, quero te dar Oi, tu quer me dar, né? Então vem com o MC Strike assim, ó Quero te dar Tu quer me dar, tu quer me dar A fila que andou, já tem outra em seu lugar Tu quer me dar, tu quer me dar A fila que andou, já tem outra em seu lugar Para, 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 para Para com essa pose, não fique animadinha Faz cara de inocente, mas no fundo é uma galinha Faz cara de santinha, parece é piriguete Só quer o seu dinheiro, essa mina é o 5-7 Agora eu vou falar, o que você perdeu Já tem outra em seu lugar, agora você percebeu Agora eu vou falar, o que você perdeu Já tem outra em seu lugar, agora você percebeu Tu quer me dar, tu quer me dar, a fila que andou, já tem outra em seu lugar Tu quer me dar, tu quer me dar, a fila que andou, já tem outra em seu lugar Vem J.P.S. e o Gomes Não tô mais aguentando ela, todo dia no meu pé Vou nessa, vou nessa, enquanto é tempo, vou partir pra outra mulher Demolê, mulher, é isso aí, só causada e fofocada Mandei ela ralar, cada um vai pra sua casa Agora que eu tô livre, vou passar, vou passar, vou passar, não te compro Lá na casa delas, é tudo liberado Lá é tudo com elas Hoje eu, na minha príncia, me pediu em namoro Parei e pensei, pensei, pensei Não quero ver isso de novo Agora o ritmo do giguinho é esse aqui Passa, passa, passa Passa nela, passa nela, passa na cara dela Passa nela, passa nela, passa na cara dela Soca nele, soca nele Joga só na cara dele Soca nele, soca nele Joga só na cara dele Passa nela, passa nela Passa um pouco na cara dela Passa nela, passa nela Passa um pouco na cara Na cara, na cara, na cara Na cara, na cara Na cara, na cara, na cara Na cara dela CDF 250 Explode Traulica By DJ Décio Gomes Soca nele, soca nele Joga só na cara dele Soca nele, soca nele Joga só na cara dele Passa nela, passa nela Passa um pouco na cara dela Passa nela, passa nela Passa um pouco na cara Na cara, na cara Na cara, na cara Na cara, na cara Na cara, na cara Ai, 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 tá gostosinho De levinho pra não arranhar, hein De levinho pra não arranhar, hein Soca nele, soca nele Joga só na cara dele Soca nele, soca nele Joga só na cara dele Passa nela, passa nela Passa um pouco na cara dela Passa nela, passa nela Passa um pouco na cara Na cara, na cara Mais, mais é uma novidade Que o K9 fez pra ela Já sentou devagarinho Devagar com o acelera Quero ver todas as mulheres No meio do salão Bota a mão no joelhinho Vai colocar, vai colocar, vai colocar Colocando a bundinha no chão CD F-250 Explode Traulica Vai, DJ Pécio Gomes Tá dançando, se acabando E na continuação Só para pra respirar E trocar de posição Vai, 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 vai Colocando a bundinha no chão Bundinha no chão Mais, mais uma novidade Que o K9 fez pra ela Já sentou devagarinho Devagar com o acelera Quero ver todas as mulheres No meio do salão Bota a mão no joelhinho Vai, 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 vai Colocando a bundinha no chão Bundinha no chão Bundinha no chão Bundinha no chão Vai, colocando a bundinha no chão Bundinha no chão Bundinha no chão Bundinha no chão Vai, colocando a bundinha no chão na bundinha do 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 chão CD F-250 Explode Traulica by AJ Décio Gomes Transcrição e Legendas Pedro Negri Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, 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 se eu te pego Ai, 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 ai E I Nécio Gomes É suporte, é suporte, é suporte. Tempina, 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 tempina. Nossa, nossa, assim você me mata, se eu te pego. Se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. CD F-250 Explode Traulica 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 Bate na bunda do chão, rola a bunda do chão Dito o nome do Luan, que te dá a condição Bate na bunda do chão, rola a bunda do chão Bate na bunda do chão, rola a bunda do chão Dito o nome do Luan, que te dá a condição Minha nova escola é cheia Minha nova escola é cheia Boa noite, minha nova escola é cheia Dito o nome do Luan, que te dá a condição Bate na bunda do chão, rola a bunda do chão Bate na bunda do chão, rola a bunda do chão Bate na bunda do chão, rola a bunda do chão E o nome é Luan, e te dá pra acontecer E o nome é Luan, e te dá pra acontecer E o nome é Luan, e te dá pra acontecer E o nome é Luan, e te dá pra acontecer E o nome é Luan, e te dá pra acontecer E o nome é Luan, e te dá pra acontecer E o nome é Luan, e te dá pra acontecer E o nome é Luan, e te dá pra acontecer E o nome é Luan, e te dá pra acontecer Explode Tráulica Vem, vem dando uma picada E o nome é Luan, e te dá pra acontecer Vem, vem dando uma picada Vem, vem dando uma picada E o nome é Luan, e te dá pra acontecer E não é Luan, e te dá pra acontecer E não é Luan, e te dá pra acontecer Vem, vem dando uma picada Vem, vem dando uma picada Vem, vem dando uma picada Vem dando uma picada Vem dando uma picada Vem, vem dando uma picada Vem, vem dando uma picada 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 Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. 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 A batida é nervosa. Não se preocupe, não se preocupe. 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 Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. 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 Não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Agora vamos entubar você Solta o grave com agudo Bota a chapa pra esventar Vamos ver quem bate mais Aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo O som batidão O carpe tá maneiro Vamos ver quem é o pão Aqui são porrada Qualidade de montão Tô morrendo de saudade Dos rachalá do verdão Tô morrendo de saudade Dos rachalá do verdão O bagulho era louco Era pura curtição Olhando lá de longe Parecia um caldeirão Olhando lá de longe Parecia um caldeirão O que é o caldeirão? O que é o caldeirão? A galera tá curtindo É o rachal do som Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão